Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje aqui em casa para nosso almoço eu vou fazer um kibe maravilhoso, feito aqui no liquidificador. Tem muita gente que não tem um processador, tá certo? Então eu vou fazer no liquidificador para mostrar que tem como fazer, tá bom? No liquidificador e fica maravilhoso, muito facinho. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, te convido agora para fazer parte aqui da nossa família. Lembrando que tem vídeo seguido na quarta e sexta-feira, então ativa o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso. E sem muita demora, vamos embora para mais um vídeo. Aqui eu tenho uma tomate cortada em pedaços, meia cebola grande ou uma pequena, coentro a gosto, sal, pimenta e água. Eu tenho 500 ml de água. Para começar, vamos colocar a nossa verdura dentro do liquidificador. Vamos colocar uma colher de café de sal, pimenta a gosto. Colocar nossos 500 ml de água. Vamos bater tudo muito bem. E aqui eu tenho o nosso trigo para quibe, 500 gramas. Então vamos colocar o nosso trigo aqui na vasilha. Vamos despejar nosso líquido. Vamos misturar, tá certo? Misturar. Se precisar de mais um pouquinho de água, aí eu coloco. Deixa eu só ver aqui como é que ficou o ponto. Então tem que estar bem molhadinha essa massa, porque vai descansar, tá certo? Deixa eu ver. Ainda vai um pouquinho de água ainda. Tem que estar bem molhadinha a nossa massa. Vamos colocar mais um pouquinho. Pronto. Quando tiver assim a água cobrindo, aí está ótimo. Pronto. Agora vamos deixar descansar aqui por uma... Quarenta minutos, uma hora. Tenho família. Olha aí. Deixei descansando uma hora. Olha como é que fica. Só o farelo. Inchado, né? Dá uma inchada, dá uma crescida. Agora nós vamos passar no liquidificador, tá? Vamos batendo aos poucos. Vamos colocar muito, para não ficar muito pesado com o liquidificador. E aqui nós vamos batendo até ele ficar uma pastinha. Vamos sempre mexendo com a colher, né? Vamos sempre, ó. Dá uma parada, se não estiver batendo. Aí você mexe. E continua. O segredo aqui é colocar pouco. Se colocar muito, ele não vai bater, não. Olha como é que fica bem pastosa a nossa massa. É assim mesmo, tá? Tem que ficar bem pastosa. Esse é o ponto da massa que tem que ficar, tá? Ó. Grudenta, visgosa. Agora vamos fazer em todos. Daqui a pouco a gente volta. Pronto, família. Fiz a última parte. Lembrando, família. Olha como é que tem que ficar, tá certo? Olha. Olha. Ele fica visguento, grudento. Então tem que estar assim, tá certo? Pode ficar esfarelado, não. Então, vá, bota de pouquinho em pouquinho. Você faz. Se você tiver um processador aí, melhor ainda. Tá certo? Bota no processador, bate tudinho. Eu tô fazendo no liquidificador aqui pra mostrar a vocês que tem como fazer. Tempero eu vou colocar um pouquinho de colorau. Vou colocar também um pouquinho de açafrão. Bom, família. Minha carne moída eu estou usando a 100, tá certo? Uma carne barata. É bem baratinha e é ótima. Bem molinha. Então vamos colocar a nossa carne também, tudo junto. Aqui eu tenho meio quilo de carne, tá certo? Eu já tinha colocado uma colherzinha de café de sal na massa. E agora eu vou colocar uma colherzinha de café de sal na carne. E agora é mão na massa, tá? Mão limpinha. Vamos misturando tudo muito bem, ó. Apertando, ó. Pode apertar. Tem que estar tudo misturado, tudo unido, tá? Não pode estar só massa, só carne, não. Tudo misturadinho. Então em 5 minutos aqui mexendo desse jeito vai ficar top a nossa massinha. Prontinho. Olha como é que ficou tudo bem misturado, ó. Bem misturadinho. Tem que estar assim, tá certo? Pronto, família. Tudo prontinho. Eu vou rechear com queijo, mussarela. Mas pode ser qualquer recheio aí, tá certo? Ou até só as bolinhas de carne mesmo, tá bom? Só as bolinhas de kiwi mesmo, enroladinho. E bota ali pra fritar. Fica show de bola. Aqui nós colocamos a quantidade que a gente quer. Você quer pequenininha, você quer grande. Uma bolinha de plástico, ó. Cortei ela. A bolinha normal dessa que a gente tem em casa. E machucamos, ó. Deixamos bem fininha, tá certo? Ó, como é que fica. Bem fininha. Tá vendo como é que fica? Aqui nós colocamos, vou colocar a metade. Aqui, ó. Pra não ficar queijo demais. Já tem a carne. Vai ficar injurosa. Enrolar. Enrolamos. E aqui é fácil, ó. Só é moldar. Tá bom? E aqui, ó. Tiramos o excesso. Moldamos. E tiramos o excesso. Se tiver aparecendo, você bota um pouquinho de carne. Se tiver aparecendo, você bota um pouquinho de massa. Pra cobrir. Fechou. E pra deixar nosso quebe bem lisinho, água. Dedinho com água. Pronto, aqui nós vamos colocando no pratinho e fazendo o restante. Pronto, família. Fiz esse daqui. Tá certo. Vou fazer o restante e vou levar o congelador. Ele dura aí, mais ou menos, 15 dias no congelador aí, tranquilo, tá? Agora eu vou levar pra saca, já tá quase na hora do almoço. Turma tá com fome. Agora, pra você saber se o óleo tá bom, só é você pegar um pedacinho de massa e coloca dentro. Se, olha, se borbulhar desse jeito aí é porque já está no ponto de colocar o nosso salgado. E lembrando de colocar de dois em dois, tá certo? Eu vou colocar de dois em dois, porque a minha panela é pequena. Aí você vai virando. Ó, já está bem assadinho. Olha como é que está, bem moreninho. Uns três minutinhos aí. Olha, deixa dar uma escorrida boa. Eu botei um pratinho aqui com papel toalha. Correr bem. E agora vamos fazer em todos. Daqui a pouco a gente volta. Prontinho, família. Olha como é que ficou os nossos quibis. Hum, que cheiro maravilhoso, viu? E aqui, olha, foi o que sobrou, né? Que eu não vou fazer tudo, que aqui é só pra gente almoçar. Renderam 19 quibis, tá certo? Veja como rendeu, né? E olha como é grande. Nosso quibis, não é pequeno, ó. Então aqui eu vou só botar um saquinho por cima. Tá certo? Levar pro congelador. Aqui eu passo até mais de 15 dias aí, tranquilo, no congelador. Agora vamos ver como é que ficou, né? Estava com água na boca, ali, viu? Fazendo com água na boca. Ximari, é bom demais. Olha como é que ficou. Queijão derretido. Crocante. Incrível. Maravilhoso. Delícia, delícia. E é isso aí, família. Espero que tenham gostado do vídeo. Tudo de bom que o Papai do Céu continue nos abençoando. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço aqui do seu amigo Toninho Neto e beijão.